Abertura 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 E eu chorando todo porrada na mesa Lembrei E eu chorando todo porrada na mesa Derrama, derrama sempre E eu chorando todo porrada na mesa E esse coração me deu nunca mais recair Agora me deu seguir na vida Olha ela caindo toda vez Lembrei E eu chorando todo porrada na mesa E eu chorando o mundo forrada na mesa Derrama, derrama, lembre E eu chorando o mundo forrada na mesa E eu chorando o mundo forrada na mesa Derrama, derrama, lembre E eu chorando o mundo forrada na mesa